Bom dia, meus amigos Orquidófitos. Andei sumido dos vídeos longos, tenho postado só vídeo curto, mas agora apareceu aqui a floração de um abraço para a Atleia, Maikai Louise, aqui em casa e vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Desde já eu peço vocês para ativar o sininho, se inscrever no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo aí. Espero que vocês gostem. Bom, vamos mostrar para vocês a torceira da BC Maikai Louise. Pode ver aqui que está, antes de mostrar a torceira, vou mostrar para vocês aqui a floração da Ardenfall, no IP de, esse IP roxo. Está no vaso esse IP. Ele tem várias orquídeas, tem a Ardenfall, tem o Ceboleto, que está com um cacho também, caixa da Ceboleta, pé aqui, e tem a Wanda também grandona, Wanda Péres, tem os Dendobris ou de boneca. Mas vamos mostrar também aqui, olha o tamanho do anógico. Aí, olha, quando ele estiver na floração, vou mostrar para vocês também. Esse aqui é gigante, olha, olha isso. É o Mardenfall, aqui eles já estão no, já é o Pau Brasil. O Pau Brasil no vaso, tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui também a flora, olha, a toma dessa torceira da Maikai Louise. Um botão, começando a abrir, olha que floração espetacular, olha isso. Está com uma, duas, três, quatro frentes. Vou tentar pegá-la aqui. O fio é melhor para vocês, olha só. E está num galho fino aqui do Pau Brasil, tá? Essa torceira já deve ter uns cinco anos aí. Sem músico, sem nada. Está direto no galho. Adubação, água da chuva. Está no sol pleno. De vez em quando que eu boto uma canela em pó, eu também vou fazer um vídeo de adubação da canela em pó. De benefícios. Olha ela aí. Top demais. Vou dar um close aqui. Outra frente lá atrás também. Eu sou adepto do cultivo de orquídea, topo de madeira, quanto mais. Se assemelhando à natureza, melhor. Essa daí é a Makai Louise. Tem uns Denfall também. Essas daí já estão floridas já. Mais de um mês de florida. Top demais. Agora esse cianógeno tem que mostrar para vocês a floração. Então é isso. Vou mostrar para vocês mais um close. Não. Vou pedir para vocês mais uma vez compartilhem esse vídeo. Clique no sininho. E se inscreva no canal. Dá uma força aí galera. Um abraço a todos e bom fim de semana. Tchau. Tchau.